A Comissão de Educação aprovou dois requerimentos apresentados ao colegiado, um deles para a realização de uma audiência pública no dia 17 de novembro em Uruçanga. O objetivo é discutir a instalação de uma escola cívico-militar no município. O outro requerimento aprovado tem como objetivo a realização de um seminário estadual de avaliação e revisão da Lei 668 de 2015, que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. O evento ainda não tem data definida.